Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino 180. Jesus é a luz que veio ao mundo. Música 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 Jesus é a luz que veio ao mundo para me resgatar. Em trevas eu jamais andarei, pois ele me faz brilhar. Se eu andar nessa luz, um dia eu verei o fiel bom Jesus. Na casa de meu Pai eu contemplarei todo o esplendor do meu Redentor. Que alegria! Lá não há tristeza e nem mal, só o amor perenal. Jesus, com sua luz divinal, mostrou-me a salvação. A minha mente esclareceu, livrou-me da perdição. Se eu andar nessa luz, um dia eu verei o fiel bom Jesus. Na casa de meu Pai eu contemplarei todo o esplendor do meu Redentor. Que alegria! Lá não há tristeza e nem mal, só o amor perenal. Jesus vem com a tua gloriosa luz para me guiar. Lá não há tristeza e nem mal, só o amor perenal. Se eu andar nessa luz, um dia eu verei o fiel bom Jesus. Lá não há tristeza e nem mal, só o amor perenal. Do meu Redentor, que alegria! Lá não há tristeza e nem mal, só o amor perenal. Deus seja louvado. Amém.